O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a noite desta terça-feira para atuar neste incêndio em vegetação no bairro São Luís. Um terreno baldio foi incendiado e logo a fumaça tomou conta no entorno do local. A ação dos bombeiros foi rápida. Quando nós estávamos próximo ao local já deu para vislumbrar uma grande quantidade de fumaça. E o terreno aqui é grande. Dá para perceber que foi passado veneno secante em metade da área que queimou. Então isso favoreceu bastante a propagação das chamas juntamente com um pouco de vento que nós temos no local aqui. Conseguimos controlar uma parte desse fogo que já estava atingindo uma vegetação meia seca e meia verde, bastante alta. Estava produzindo muita fumaça. E o restante da vegetação seca então nós aproveitamos e fizemos uma queima controlada para evitar que na saída do bombeiro o pessoal de repente passe e coloque fogo novamente para terminar a queima. Realizar queimadas mesmo em ternos baldios é crime. Eu estive conversando agora há pouco com o chefe do IAT. Ele estava aqui visualizando a queima na nossa chegada. Eu conversei com ele. Ele disse que vai tomar algumas providências aí para que a população também mantenha limpos seus quintais.